Ai, cabelo! Cidinhos! É, Cidinhos! Que isso ai? Sai! Você vai me traçar. Vocês estão muito grandes. Bota, pessoal! Vão lenço agora! Tô filmando esse negócio assim. Como é? Eu to filmando aqui a cara que vem. Olha o que eu tava mostrando aí, porque... E olha a metida. Um monte de medida, um monte de medida. Seu copo é metido, seu copo é metido. Ah... Algo não. Dá pra ver o que tá fazendo? Tava filmando legalzinho. Então dá pra ver o detalhe. Ô cara, eu não peguei. Eu não peguei.